Então nosso rolê começa aqui saindo de onde a gente mora aqui em Marzovelos que inclusive eu já mostrei um pouquinho aqui do nosso bairro em um outro vídeo assim que a gente chegou aqui em Portugal um bairro super tranquilo, bem residencial e vamos aqui então primeiro descer para o centro para vocês verem o tanto que é perto, como que a gente está bem localizado então Viseu em si é uma cidade relativamente grande para os padrões de Portugal de acordo as pesquisas que eu fiz é uma cidade que tem aí em média 100 mil habitantes é uma cidade com uma infraestrutura completa nós temos aqui na cidade dois shoppings temos hospital particular, hospital público temos bastante escolas apesar de que a gente sentiu uma certa dificuldade em matricular a Alain aqui na escolinha como vocês viram aqui tem o McDonald's, aqui tem o Burger King e por aí vai então é uma cidade assim em termos de infraestrutura lugares para sair você tem tranquilo você tem aqui acho que 4 ou 5 parques na cidade também inclusive a gente vai passar em frente de um parque agora aqui a gente está descendo em sentido centro da cidade essa rua é uma rua muito bonita e eu vi alguns vídeos também aqui no outono essas árvores elas ficam muito bonitas que as folhas secam depois cai e fica bem colorida a rua então aqui a gente está chegando no centro aqui no lado esquerdo a gente já tem o colégio Liceu uma das boas escolas de referência aqui de Viseu logo mais ali na frente à esquerda ainda bem naquele cruzamento a gente já está no parque da cidade ou o parque Aquilino Ribeiro um parque bem no centro mesmo da cidade também fiz um vídeo sobre esse parque está aqui no canal se você está chegando agora e quer ver um pouquinho mais do parque é só pesquisar aí nas nossas playlists de Portugal que vai estar lá o vídeo e aqui nós estamos chegando já no centro da cidade como vocês podem ver apesar de Viseu ser uma cidade relativamente grande completa mas é uma cidade muito tranquila mas tranquila mesmo final de semana a gente costuma até falar que parece que a gente nem mudou lá de Jumirim para quem não sabe a gente chegou aqui em Portugal já tem três meses e a gente morava numa cidadezinha lá no interior de São Paulo bem pequenininha 3 mil habitantes bem pacata e tem hora que a gente tem essa sensação de estar lá em Jumirim aqui em Viseu de tão tranquila que é a cidade sabe é assim uma cidade bem silenciosa ó aqui já estamos no centro na Praça do Rocio como é dito aqui olha que linda que é essa pracinha e como vocês puderam perceber também aqui é a cidade das rotundas é conhecida como a cidade das rotundas tem muitas rotundas rotundas é a nossa rotatória no Brasil e aqui a nossa direita a gente já começa a ter o o acesso ao centro histórico tem esse paredão também aqui a nossa direita um ponto vamos falar assim um cartão postal da cidade é todo feito em azulejo assim bem bonito e com certeza é parada turística para quem está visitando a cidade vou tentar descer agora aqui na no centro histórico subir ali no centro histórico para vocês darem uma olhadinha aqui nós já estamos bem mesmo no centro histórico da cidade vocês podem ver que já tem mais prédios mais antigos a rua aqui ainda de pedra aqui a nossa esquerda nós temos o prédio da segurança social que é o prédio mais alto da cidade conhecido inclusive como prédio alto também e aqui nós estamos entrando de fato no centro histórico vamos tentar subir ali na próximo da matriz que é onde tem também bastante casarões antigos muito o centro histórico de Viseu é um espetáculo à parte gente é muito bonito para quem vem a turismo aqui vem conhecer a cidade vocês precisam colocar no roteiro de vocês para conhecer o centro histórico é muito bonito aqui à esquerda esse muro branco aqui nós temos também o é um não sei se é a faculdade ou é o politécnico enfim é um local de estudo aí de de Viseu aqui em Viseu também tem o politécnico e tem mais uma não sei se é a universidade eu sei que também tem uma estrutura bem legal relacionada para quem busca estudo olha os casarões que eu falei que bonito que é gente e aqui tem umas vielinhas que só passa o carro e uma folha de papel como por exemplo agora bem estreitinho mesmo e é gostoso fazer esse roteiro aqui a pé para você curtir olha isso aqui essas muralhas é muito bonito imagine o tanto de história que não tem aqui nessa nessas muralhas eu não sei nem dizer de quando que é eu sei que tem um roteiro turístico aqui que dá para visitar os lugares históricos e aí saber um pouquinho mais sobre a história a finalidade do vídeo de hoje é mostrar mais para vocês um pouquinho aí de carro para vocês sentirem um pouco do que é Viseu a estrutura da cidade a qualidade das vias enfim e como eu dizia Viseu também é uma cidade focada ali para quem busca estudo tem muita moçada que está vindo de fora para estudar aqui muitos brasileiros inclusive pessoal de Angola e por aí vai então é uma cidade já que já tem uma certa importância aí para quem busca estudo em alguns pontos da cidade dependendo do horário aquele horário de pico que a gente chama lá no Brasil vai ter um pouquinho ali de trânsito mas uma coisa muito pontual que já resolve em pouco tempo não é aqueles trânsitos malucos lá das grandes cidades do Brasil tipo São Paulo que você perde lá 3, 4 horas para andar às vezes 5 quilômetros nada disso aqui é mais tranquilo então a gente acabou de contornar a Praça do Rocio que é a praça principal da cidade é uma praça muito bonita também agora a gente vai sair à direita aqui passar em frente ao CEF que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras similar à nossa Polícia Federal no Brasil que é onde você faz alguns documentos relacionados à imigração então agora a gente está saindo aqui do centro apesar de que aqui tudo é centro ainda né mas estou dizendo assim a gente está saindo aqui do ponto central digamos assim da cidade mesmo e indo em direção ali vamos tentar ir lá para Abraveses agora mostrar outros pontos da cidade para vocês uma coisa muito respeitada aqui em Portugal são as faixas de pedestres então muita atenção para quem está chegando em Portugal a gente sabe que no Brasil tem lugares sim que se respeita bem a faixa de pedestres mas não é o comum o comum é o pedestre esperar a boa vontade do motorista parar para poder atravessar aqui não aqui o motorista olhou o pedestre na faixa precisa parar imediatamente e é uma cultura muito legal fácil de adaptar para quem tem esse hábito eu já tinha esse hábito no Brasil sempre respeitar a faixa de pedestre então é uma atenção que tem que ter porque se você cometer uma infração aqui na faixa de pedestre é uma complicação tremenda aqui a nossa direita nós temos serviços de proteção civil aqui tem uns bombeiros também na cidade uma coisa também que é bem comum aqui em Viseu são os cafés na cidade tem bastante cafeteria mas bastante mesmo uma coisa que se você gosta de café você pode sair a pés aqui pela cidade para explorar sentir vontade de tomar um cafezinho pode virar para o teu lado que você vai enxergar uma cafeteria então tem muito aqui é um hábito que o português tem nós brasileiros também temos muito esse hábito de tomar café então tem muita muita cafeteria mesmo umas cafeterias menores umas cafeterias mais bem elaboradas preparadas tem bastante posto de combustível que aqui chama as bombas essa Galp é uma das marcas bem forte aqui em Portugal que é onde eu costumo abastecer o carro uma diferença também aqui de Portugal com o Brasil que aqui você mesmo abastece o seu carro vocês viram aqui apareceu um reloginho marcando a velocidade e tem esse semáforo piscante aqui logo a frente isso não é radar mas isso é um alerta de velocidade então essa via por exemplo é uma via de 50 km por hora então se você passa muito acima de 50 muito acima não acima de 50 passa um dois carros acima de 50 o sistema já manda um alerta para esse semáforo adiante e ele vai fechar para segurar um pouco o trânsito para você respeitar ali a velocidade permitida da via então não dá multa mas se você tem ali uma PSP acho que é PSP que fala que a polícia daqui atrás no carro atrás ou ou que viu você fazendo cometendo a infração então ele vai poder te multar assim com certeza então muita atenção outro detalhe que se respeita muito aqui em Portugal apesar de que eu não gosto muito de dirigir aqui em Portugal porque tem impressão que as pessoas aqui faz um pouquinho de barbeiragem mas enfim mas uma coisa legal que respeita muito e no Brasil não se respeita direita vocês podem ver que a esquerda está livre todo mundo na direita quem está com pressa pega a esquerda faz a ultrapassagem e imediatamente a pessoa já volta para a direita e isso aqui é muito forte também inclusive nas rodovias nas autoestradas que você tem uma velocidade um pouco maior você precisa respeitar muito isso bom aqui nós estamos entrando na Avenida Europa acho que é isso mesmo uma avenida bem bonita também aqui de Viseu a nossa esquerda nós temos ali o Tribunal de Justiça aqui de Viseu onde tem os julgamentos das situações e tal aqui é uma área vamos dizer assim residencial e também empresarial tem bastante escritórios aqui enfim ó ônibus aqui em Viseu se chama autocarro tá então você brasileiro que está chegando aqui e vai perguntar onde é que eu pego um ônibus então já se liga aonde que é a estação de autocarro estação é a estação de rodoviária como a gente também fala no Brasil estação rodoviária ou só rodoviária então autocarro aqui é um ônibus e olha que linda que é esta avenida aqui também imagino que outono inverno isso aqui deve ficar muito bonito como eu disse a gente chegou aqui há 3 meses ainda não não pegamos nenhum inverno nenhum outono aqui vai ser o primeiro nosso agora nós estamos agora no começo de setembro né então logo menos aí já começa o outono o clima já começou a dar uma mudada tem feito bastante calor em agosto meu deus terrível 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 pegamos aí dia de 40 41 graus aqui e agora já caiu bem então ainda uma mediezinha de 25 27 graus pegamos 15 14 de mínimo esses dias então já está bem mais fresquinho então vocês podem ver que Viseu eu tenho a sensação que é uma cidade assim bem planejada no sentido de de avenidas de ruas pra você ruas não tem ruas que realmente é muito estreita mas as avenidas né Viseu na verdade tem tipo como se fosse um anel viário tem uma uma via que circunda toda a cidade toda a parte central da cidade isso facilita demais porque acaba te permitindo fazer conexões com várias rodovias principais pra você sair pra diversas direções aí nas cidades vizinhas aqui nós estamos chegando em Abraveses ou Abraveses não sei como que se pronuncia corretamente aqui é um outro bairro da cidade eu também me confundo ainda eu não sei se é freguesia que fala ou se aconselho eu acho que é freguesia que é como se fosse o nosso bairro aí no Brasil o conselho eu acho que é a cidade quem tiver mais tempo em Portugal ou algum português quiser me corrigir pode escrever aí embaixo que eu prometo que eu vou aprender e aqui vamos parar na faixa de pedestre que tem um senhorzinho aqui bom fiz minha parte você viu que ele até deu risada então se você não for atravessar não fique na faixa de pedestre que as pessoas vão parar essa é a regra como eu dizia aqui em Abraveses também é um bairro bem uma freguesia é freguesia mesmo porque ali tem já o prédio da freguesia de Abraveses aqui é onde você tira o documento de comprovante de residência comprovante de morada que fala aqui ou outros documentos então assim é uma freguesia bem residencial também bem tranquila e aqui inclusive é onde fica a igreja que a gente congrega que é a congregação cristã em Portugal inclusive nós vamos passar em frente dela pra quem for da congregação vai saber onde é que é aqui em Viseu então vocês podem ver que é muito tranquilo dirigir aqui em Viseu muito muito sossegado a cidade o trânsito é claro que eu já vi vários acidentes aqui na cidade é impressionante assim é tão devagar as pessoas dirigindo aqui mesmo assim acontece acidente mas enfim tem que ficar atento aqui à direita como eu disse é a congregação cristã em Portugal aqui em Viseu que é onde a gente congrega a gente faz parte e se vocês tem algum lugar da cidade específico alguma cidade mais próxima a Viseu que vocês queiram conhecer deixa nos comentários que a gente vai lá faz um vídeo pesquisa sobre a cidade que a ideia é essa trazer aqui para vocês conteúdos que possam ajudar as pessoas que queiram estão pensando em vir para Portugal querem conhecer mais Portugal enfim trazer aqui algo que possa agregar para vocês então é isso galera fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau